E agora, pelo lado do Grêmio, o Renato Portaluppi é conhecido por fazer trocas certeiras. Porém, na partida contra o Caxias, elas foram contestadas. Por que o treinador trocou os laterais ao invés de fazer mudanças na frente? Matheus Henrique respondeu. Quando o Renato, sempre quando ele faz essa alteração, é pensando no bem do time. Então, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Vamos voltar no tempo? Na maior goleada tricolor neste ano, uma troca feita por Renato deu resultado. No 5x0 contra o Esportivo, Diego Souza entrou, fez sua estreia e balançou a rede. Mas no último sábado, Renato foi duramente contestado. Perdendo a partida, o treinador trocou os laterais. Cortês por Caio Henrique. O Cortês é um jogador que marca melhor. Eu estava perdendo o jogo. Coloquei o Caio Henrique, que é um jogador muito ofensivo, que cria bastante. Não crio hoje. Seria indício de que Caio Henrique deve despontar como titular? Sobre isso, ainda não há uma definição. O treino de ontem foi fechado. Mas o que se sabe, segundo Matheus Henrique, é que as coisas precisam melhorar. A gente sabe que a gente deixou a desejar aí nesses jogos que você citou, que foi Caxias, aí Moré e o Caxias novamente. E só tem uma forma da gente mudar isso, que é trabalhar e já começa por sábado contra o Juventude. E para que os resultados mudem, a cobrança já foi feita pelo técnico. E a cobrança, a gente sabe que a gente vive disso, a gente é movido a isso, a cobrança. E o Renato fala pra gente, né, que ele é cobrado, então ele também tem que cobrar a gente. Seja mudando a equipe ou não, Renato Portaluppi deve definir o time nos próximos treinos. Até lá, fica a dúvida. Quais mudanças vêm por aí no Tricolor?